Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre você e toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Eu sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. Eu quero passar para você uma breve mensagem e logo após nós iremos realizar uma oração. Então nós iremos meditar aqui no livro de Salmo 103, dos versículos 1 ao 5. Tenho certeza absoluta de que você será grandemente edificado através dessa mensagem. Amém? Então vamos lá. Salmo 103, versículo 1, diz assim Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Glória a Deus. O que é bendizer ao Senhor, né? Quando ele fala que bendiga ao Senhor. É falar bem de, é falar bem de Deus. É exaltar a sua grandeza, os seus feitos, as suas maravilhas. É adorar o Senhor. Mas essa adoração não é com os lábios, mas é algo que vem do interior da alma. É uma adoração aonde somente o Senhor Jesus pode ver. É somente para o Senhor, que está lá na glória contemplando e observando o coração de todos os homens. Então é essa adoração que Deus está dizendo aqui. É bem dizer com a nossa mente, com o nosso coração, né? Se derramando ali na presença do Senhor. Porque muitas das vezes a pessoa pode estar na casa de Deus, adorando, louvando a Deus, mas o coração é como está escrito na palavra. Esse povo me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então muitas das vezes as pessoas estão dando glória a Deus, louvando, dizendo, olha Deus, como o Senhor é maravilhoso, é grandioso, é poderoso. Mas o coração não está igual àquilo que ela está falando. Ela está proferindo aquelas palavras, mas o coração dela está em outras coisas. Então não é uma adoração verdadeira. E o que Deus quer é que nós possamos nos derramar na sua presença com essa adoração que vem do íntimo da alma. E nós devemos fazer isso várias vezes durante o dia. Você pode estar trabalhando, estudando, fazendo seus afazeres de casa, meu irmão e minha irmã, assim como eu também. E nós podemos, com toda certeza, reservar alguns momentos durante o dia somente para bem dizer o Senhor. Sabe, se derramar na presença dEle, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. E tem até aquela palavra de João capítulo 4, no versículo 23, que diz assim, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. No versículo 24, diz assim, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa tremenda mesmo. Porque uma coisa é nós darmos glória a Deus, exaltá-Lo com a boca, mas o coração pode estar longe. E outra coisa é adorar, ali de todo o coração, do mais profundo da alma, aonde só o Senhor contempla e vê aquilo que estamos fazendo. Em vez de nós ficarmos reclamando, se queixando das coisas, que tal se nós fizermos o contrário? Olharmos ali para o céu, ou fechar os olhos e se concentrar e ficar só dando glória a Deus. Bem dizendo o Senhor, falando o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tremendo, por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que ainda Ele vai fazer. Glória a Deus! E aí no versículo 2, diz assim, Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Olha só que coisa tremenda, meu irmão e irmã. Aqui Deus nos diz através dessa palavra para que nós não nos esqueçamos das suas bênçãos, dos seus benefícios que Ele tem concedido para cada um de nós. E são muitas coisas, meu irmão. Todos os dias nós somos abençoados por Deus. E muitas das vezes a gente não entende como Deus nos abençoa sem que a gente perceba. Você quer ver uma coisa? Você está respirando agora, assim como eu também estou respirando. E se Deus resolvesse pegar agora e tirar esse oxigênio da terra, como é que nós faríamos? Já parou para pensar nisso, meu irmão? Só aí nós já vemos o quanto Deus nos abençoa sem que a gente perceba. Porque Ele concede o ar para todos nós. Tanto para aqueles que são bons, como também para aqueles que são maus. Daí a gente já começa a perceber os benefícios do Senhor. A água que Ele nos dá para tomar. A chuva que Ele manda para regar a terra. Aí os produtores rurais conseguem fazer ali as suas plantações. E dessas plantações nascem ali os frutos, as verduras, os legumes. E que consequentemente vêm para a nossa mesa. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Através da água que Ele manda. E fica um dia sem tomar água para você ver, meu irmão. É complicado. Muitos são os benefícios do Senhor. Antes de nós conhecermos a Jesus, Ele já tinha derramado sobre nós muitos benefícios. O trabalho, de repente uma casa ou mais de uma que você conquistou. O carro que você tem. Os filhos que Deus te deu. A roupa que você está vestindo agora. Tudo isso são benefícios que o Senhor nos concede. E muitas das vezes passa despercebido dos nossos olhos. Os livramentos que Ele dá. Às vezes Deus está andando de carro por aí ou andando a pé. E os anjos do Senhor estão ao nosso redor nos livrando de alguma cilada de Satanás. Que Satanás tinha preparado ali para nos prejudicar. Ou até mesmo para ceifar a nossa vida. E aí Deus envia os anjos para criar uma situação. Para atrasar alguma coisa. Ou acelerar para que não acontecesse aquele mal. Então são muitas coisas que Deus faz. E o maior dos benefícios que Ele fez para todos nós. Como está escrito lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus ama o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilha. Então Deus deu a oportunidade para todos os homens na face da terra de serem salvos. Basta entregar as suas vidas para Cristo. Ter uma nova vida com Deus. Se batizar nas águas e decidir ficar firmado com Cristo. Até o seu último dia. Ou até o dia da volta de Jesus. Nós não merecíamos nada disso. Mas por amor a nós. O Senhor enviou o Seu Filho amado para esse mundo. Para que todo aquele que nele crer seja salvo. E não seja condenado ao lago de fogo, ao inferno. Olha quantos benefícios o Senhor nos concedeu. E principalmente esse agora que eu acabei de citar. Prosseguindo aqui nos versículos 13 e 4. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então quem perdoa os pecados é Deus. Não existe nenhum homem na face da terra que possa perdoar pecados. Então, meu irmão, você só deve confessar os seus pecados para Deus e não para o homem. Somente Deus é que pode perdoar. Então sabe essa coisa de ficar confessando para os outros? Não. Confessa para Deus. E a palavra de Deus também diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo homem que chega na presença de Deus, que dobra o seu joelho ali e de coração sincero pede perdão de tudo aquilo que ele já fez de errado em sua vida. E decide não fazer mais, com certeza ali ele é justificado pelo poder do sangue de Jesus. E Deus perdoa aquele pecado, meu irmão. Ou aqueles pecados. Uma pessoa que viveu a vida inteira fazendo toda sorte de imundícias longe de Deus e que resolve se entregar de corpo e alma para Deus e se arrepende dos seus pecados e confessa diante do Senhor. Então Deus perdoa os pecados. Ele risca tudo aquilo que ele fez daquele momento para trás. Ele joga no mar de esquecimento. Dali em diante ele se torna uma nova criatura, onde ele vai descer ali nas águas do batismo. Ele se torna uma nova criatura na presença do Senhor. E perseverando até o final, herdará a vida eterna. Que coisa tremenda, meu irmão. Então olha só, é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Todas as suas doenças ele cura, meu irmão. Não existe algumas que ele não possa curar. Deus cura todas as doenças. Então, é errado ir para o médico? Não, não é errado ir para o médico. Mas a pessoa quando se encontra ali com alguma enfermidade, com dores, enfim. A primeira coisa que ela deve fazer é ir para o quarto dela, ou aonde ela puder. É dobrar os seus joelhos e colocar aquela situação diante de Deus. E ela vai dizer, o Senhor está escrito que é o Senhor que perdoa os pecados e cura todas as doenças. Então te peço, meu pai, perdoa os meus pecados e me cura dessas enfermidades. Essa é a oração que deve ser feita. Porque sabemos também que muitas das vezes o pecado, ele gera enfermidades no corpo. Então, aparecer alguma enfermidade, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa é recorrer ao Senhor. É dobrar os joelhos, pedir perdão dos pecados e pedir para que ele cure daquela enfermidade. E aí sim, a pessoa pode ir até o médico. Mas antes de ela ir para o médico, ela já colocou aquela situação diante do Todo-Poderoso, crendo na vitória. E aí com certeza Deus vai usar dos profissionais da medicina para abençoar aquela pessoa. Porque, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Deus usa das pessoas para nos abençoar. Então nós fazemos o quê? Nós recorremos a Deus, nos humilhamos na presença do Senhor, solicitamos o seu socorro. E aí sim, ele vai usar dos homens para nos abençoar em alguma situação. É assim que funciona, meu irmão. Aí, prosseguindo aqui no versículo 4 e 5, para fechar aqui a mensagem. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Que coisa tremenda, hein? Olha só, que resgata a sua vida da sepultura. Bom, então quer dizer, quando a pessoa permite, quando a pessoa abre o coração para Deus, e ela está passando por momentos extremamente difíceis, ela está, sabe, no profundo abismo, numa profunda depressão, num estado de miséria total, de degradação moral total. Mas ela abre o coração para Deus e permite que ele trabalhe em sua vida. Então ele resgata aquela pessoa da pior condição que a gente possa imaginar. e faz com que ela seja uma nova criatura na presença de Deus, meu irmão. Que coisa tremenda. E além disso, olha o que está escrito. E o coroa de bondade e compaixão. Então ele resgata a pessoa da prostituição, resgata das drogas, resgata de tudo aquilo, meu irmão, que destrói uma vida. Ele resgata e além de resgatar, ele coroa de bondade e de compaixão. Que são as suas bênçãos, a restauração completa e total na vida de uma pessoa. Isso aqui é tremendo, meu irmão. De repente a pessoa estava toda destruída, sem família, sabe. E de repente Deus resgata aquela vida, faz tudo novo na vida dela, dá uma família e coroa de misericórdias infinitas. Glória a Deus. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Então o servo do Senhor e a serva do Senhor, durante a sua caminhada aqui na terra, ele em todo momento vai sendo abençoado por Deus. Deus vai acumulando ele de bênçãos. Em toda a sua existência, até o dia que ele partir para a glória. Embora, obviamente, que no meio do caminho possam existir, e na verdade irão existir, né. Momentos ali de dificuldades, aflições, certas tribulações irão existir. Até porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo teria as aflições. Mas ele também disse, Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, olha só. O Senhor nos concede força para seguirmos em frente. Para passarmos por cima das adversidades e obtermos a vitória. Então tudo isso são as bênçãos de Deus. Mas, durante a nossa existência, quando nós buscamos a Deus de coração, quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós procuramos agradar o Senhor, ele vai nos acumulando de bênçãos durante a nossa existência, meu irmão e minha irmã. Então veja como Deus é maravilhoso e veja como nós temos que fazer, como ali no versículo 1, bem dizer ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Ou seja, como nós devemos adorar o Senhor o mais profundo da nossa alma. Como nós devemos oferecer a Deus a adoração que vem do interior, aonde só Ele pode ver. E de render graças por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, meu irmão. Então essa é uma breve mensagem para que a gente possa entender quanto Deus é bom ou quanto Deus é maravilhoso. E também para que a gente possa entender que tudo vem das mãos de Deus. A salvação, a cura, a libertação, tudo vem dEle. Então, resumindo, nós entendemos e concluímos que devemos depender de Deus para todas as coisas o tempo todo, até o dia da nossa redenção, até o dia em que estivermos com o Senhor e Salvador das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Então guarde essa palavra no seu coração, ergue a sua cabeça. Tudo o que você precisa vem de Deus. Se lança nele, se derrama diante dEle, e Deus será contigo, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Perdoa os nossos pecados, as falhas, os erros e as nossas transgressões. E as muitas vezes que, em vez de nós te adorarmos, nós reclamamos, murmuramos, e sabemos que isso desagrada profundamente o seu coração. Mas nos ajuda, Senhor, a bendizermos de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, o Senhor, a bendizer a sua grandeza, a proclamar as suas maravilhas, e agradecer ter um coração grato a Ti. Ajuda-nos a separarmos momentos durante o nosso dia a dia somente para Te adorar, mas Te adorar em espírito, em verdade, com toda a nossa alma, aonde só o Senhor vê e ninguém mais. Cria em nós um coração puro, reveste-nos, ó Deus, com as Tuas armaduras, para que possamos combater as astutas ciladas do inimigo. Não permitas, meu Pai, que entre no nosso coração raiz de incredulidade, de dúvida, mas aumenta-nos a fé, como está escrito lá no livro de Hebreus 11.1, a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então, que o Senhor possa aumentar em nosso coração a certeza das coisas que estamos esperando e que possamos aguardar com paciência, Te glorificando, Te adorando, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, meu Pai. Ó Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. É o Deus que tem preparado para aqueles que Te amam coisas maravilhosas, que até mesmo nenhum ouvido ouviu, nem olhos ouviram, e não subiu ao coração de nenhum homem aquilo que o Senhor tem preparado para os Seus fiéis. Ó glória a Deus. Aleluia, Pai. Então, tenha misericórdia, compaixão, piedade das nossas vidas. Guie os nossos passos, nos orienta, Senhor, pelo caminho que nós devemos andar. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida aqui na terra que agrade o Teu Espírito, que agrade os Teus olhos, Senhor. Livrai-nos do mal e não nos deixes cair em tentação, meu Pai. E socorre todo aquele que está aflito, abatido em seu coração, que precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Esteja essa pessoa onde estiver. Envie os Teus anjos para socorrê-la e opera milagres para que o Seu nome seja glorificado, meu Pai. Graças te damos a Ti toda a honra e toda a glória em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Meu querido irmão, meu querido irmão, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E se você gostou dessa breve mensagem, dessa oração, eu peço que você já compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E claro, deixa aí também o seu like. Tá certo? Eu sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarne Instrução e Vive. Vou ficando por aqui e que Deus te abençoe de uma maneira grande e poderosa em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.